Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Há quem nos tem ofendidos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Primeiro Mistério No primeiro mistério, contemplamos a visita de Virgem Maria à Santa Isabel. Isabel estava grávida de seis meses e precisava de ajuda. Maria viajou dias até chegar à região de Aicarim, para se colocar a serviço de sua prima necessitada. Assim, recorramos com confiança à Nossa Senhora da Saúde, que quer estar perto de nós e atender aos nossos pedidos de cura. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Há quem nos tem ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Segundo Mistério No segundo mistério, contemplamos as doenças que afligem a humanidade. É o mistério do sofrimento e da morte, frutos do pecado original, do afastamento de Deus. E pedimos à Virgem Maria a graça de retornarmos ao Pai, a graça da cura espiritual, que é a maior de todas as graças. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Há quem nos tem ofendidos e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terceiro Mistério No terceiro Mistério, contemplamos a encontro da Virgem de Nossa Senhora da Saúde, dentro da primeira cova aberta em Sacavém. Este foi um sinal poderoso onde cavavam para a morte. Encontraram o sinal de vida e saúde. Peçamos a Nossa Senhora que encontremos também a vida em todas as nossas doenças, dores e sofrimentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Há quem nos tem ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quarto Mistério Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença, peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos. Socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quinto Mistério No Quinto Mistério, contemplamos a gratidão do povo para com a Nossa Senhora da Saúde. Aprendamos também a agradecer a Mãe do Céu por sua intercessão, em favor de todos nós e pela cura de nossas enfermidades. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendidos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-nos na doença. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Virgem Gloriosa e Bendita, Senhora Nossa, Medianeira Nossa, Advogada Nossa, com o vosso Filho reconciliai-nos, a vosso Filho recomendai-nos, a vosso Filho apresentai-nos. Virgem Puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a distribuidora de todas as graças. Na minha fraqueza e no meu desânimo, apelo hoje para os tesouros de vossa divina misericórdia e bondade, e atrevo-me a chamar-vos pelo vosso doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em todas as enfermidades, dai-me a saúde do corpo para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição, serva vosso Filho Jesus e agradeça a vossa saúde dos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Amém.